Olá amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na sua entrevista exclusiva para o senhor que é assinante do Clube Tempo e Dinheiro. O Brasil está assistindo o drama do Rio Grande do Sul e em que pese toda a situação envolvendo mais de 400 municípios mexendo com a vida e com o futuro de milhares e milhares de pessoas, ainda assim vamos trabalhar hoje apenas mais uma vez focada no agronegócio. Os produtores têm compromissos a honrar da safra que está rodando e também precisa olhar o futuro porque qualquer compromisso que venha a ser postergado agora, em algum momento ele vai precisar ser honrado e para isso os negócios terão que ser retomados. Tem alguma equação que possa ser vista neste primeiro momento? Vamos saber um pouco então dessas possibilidades com o Jânio Ziferino, que é o CEO da AgroEasy, consultoria especializada em soluções financeiras especialmente hoje focada em renegociação de dívidas para clientes. Jânio, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui, você que é nosso parceiro do Clube Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos, toda assistência, toda audiência do Clube Tempo e Dinheiro. Jânio, os números ainda vão ser contabilizados, certamente pode chegar a quase alguns bilhões se somarmos tudo o que foi perdido entre campo, benfeitoria, equipamentos, etc. O Rio Grande do Sul não tem um histórico de RJs, como a gente viu no Centro-Oeste brasileiro. No entanto, a gente sabe que muitas pessoas vão ter problemas. O governo está propondo e vai propor em comum acordo em negociação com o Congresso alguma forma de carência para os pagamentos dos compromissos de plano safra, por exemplo, e certamente com mais prazo. Por exemplo, a Farsul está pedindo até 15 anos. Enquanto essa situação não se resolve, não fica clara e não vira oficial, Jânio, o que é melhor o produtor? Ele já ir, se ele tiver já uma ideia da situação dele, ele procurar o seu credor, seja banco, seja fornecedor de insumo, enfim. Para começar a haver uma maneira de trabalhar essa engenharia financeira, Jânio? Olha, Giovanni, você tem toda razão. A nossa expectativa é de que não há muito espaço fiscal para que o governo, com toda boa vontade, com todo interesse, com toda sensibilidade possível para atender os produtores gaúchos nesse momento. Não é uma questão do governo A ou B, a questão é espaço fiscal para se dar mais prazo e condições para que os produtores se recuperem. Eu acredito que o governo federal, estadual e também os municípios vão focar na resolução dos problemas de infraestrutura. Estradas, pontes, reconstrução de casas e tudo isso. E ficará para os próprios produtores a solução das questões ligadas a seu próprio negócio. A nossa sugestão é que procure sim, já de imediato, seus credores, já comece a negociar. Nós sabemos que uma ação de governo, por mais, quero repetir aqui, não é crítica ao governo, é elogio, é só uma constatação da realidade. Para o governo se mexer e fazer alguma coisa, vai demorar tempo. E o tempo não para. O tempo na agricultura não para. Daqui a pouco, uns 15, 20 dias, essas chuvas já estão terminando, as águas vão baixar. E aí chegará a hora de voltar para a lavoura e ver o que aconteceu, como é que estão as áreas, o que a chuva estragou nas palhadas, o que vai dar para colher. Então, a nossa sugestão é que o produtor já procure de imediato os seus credores e renegocie. É muito importante, neste momento, que os produtores contem com uma assessoria especializada para fazer essa renegociação. A norma do Banco Central, no caso de prorrogação de dívida, ela é bastante clara. Se você contratou um custeio na Sapa 23, 24, com taxa de juros de 20%, 18%, 15%, ou a taxa que seja, ao fazer a prorrogação, a taxa vai se manter. Vai ser a mesma taxa. Então, às vezes, você contratar, fazer a simples prorrogação da sua operação, você vai estar levando para o futuro um juro muito mais alto do que o praticado hoje. Então, é melhor fazer uma reestruturação da sua dívida. Outra questão relevante também, Giovanni, é dizer o seguinte, que não aceite as propostas de mata-mata que são feitas. Não é a hora, a hora agora é de resolver. Existe um problema real, concreto, instalado, de perda de produção, perda de produtividade, já causada pelo clima durante o ciclo produtivo, agravado agora com essas enchentes. Então, é hora de parar e mudar a maneira de renegociar as suas dívidas. É muito importante que o futuro pense nisso. Jânio, explica para nós aqui como que você vê as duas situações. O governo, ele tem o poder de interferir e ajudar, oxalá isso aconteça, naquilo que foi contratado a juros subsidiados no plano safra. Mas a gente sabe que tem uma parcela muito grande de produtores que nunca conseguem atingir as suas necessidades com recursos a juros subsidiados. Eles precisam, precisaram de recursos a juros livres. Ou seja, aí o governo não pode fazer absolutamente nada. É claro que os bancos também vão ter que ceder alguma coisa. Você acha que o produtor tem condições de renegociar nessas duas pontas? Ele pode reestruturar sua dívida, tanto aquela que foi do plano safra, original, oficial, e aquela que foi aquele recurso que ele teve que buscar fora do plano safra, Jânio? São duas situações. O recurso do plano safra, na verdade, o manual de crédito rural hoje, ele faculta ao banco prorrogar. Até cerca de quatro, cinco anos atrás, a prorrogação das operações do plano safra eram obrigatórias. Hoje não, hoje elas são facultativas. Então, a regra que vale para o recurso livre, vale para o recurso controlado. Então, o produtor tem que realmente negociar. Não existe mais garantia. Outra questão também relevante é o seguinte, os recursos para a equalização do plano safra são os mesmos. Se o banco A, o produtor A, prorrogar uma dívida este ano, isso significa que para o plano safra, que vai começar em julho, já vai ter dinheiro a menos. Então, mesmo que o todo interesse, a gente sabe que o governo tem interesse em manter um plano safra robusto, mas a prorrogação vai empanquetar no volume de recursos equalizados. Então, haverá, na minha avaliação, um aumento de recursos livres e uma redução proporcional ao montante que foi prorrogado dos recursos controlados. Então, a questão é a seguinte, a hora é de aproveitar esse momento que favorece ao produtor, porque existe efetivamente uma queda de renda muito importante também, Giovanni. Às vezes, a gente fica falando só de quebra de safra, quebra de safra, por seca, por ferrugem, por um monte de coisa, mas existe uma quebra de renda efetiva. Tá certo? Nós plantamos a lavoura com soja 130, 140, estamos colhendo com soja 100. Tá certo? Então, há uma efetiva queda de renda. Então, é a hora de reestruturar suas dívidas. Eu quero sempre deixar patente para os produtores, que é o seguinte, renegociar, reestruturar uma operação é algo que não deve ser levado para quem são pessoas que estão na atividade. Tem que entender o seguinte, é um momento de uma reflexão e de mudança de padrões, de procedimentos e tudo mais. Primeira coisa, não aceite as pressões, tanto das empresas de trade, das empresas de insumos e dos bancos, para aceitar qualquer tipo de proposta, para ficar, ah, eu vou limpar meu nome e depois eu vejo o que eu faço. Não dá para fazer mais isso. Nós não temos mais espaço para isso. Então, é preciso fazer uma renegociação profissional, feita com base, com carência, quando couber carência, com taxa de juros adequada e com prazo adequado. Jânio, você acabou de falar aqui de perda de rendimento, isso é um fato. Quer dizer, agora a soja deu uma melhoradinha, até por conta do Rio Grande do Sul, mas a perda de rendimento foi grave. Ao mesmo tempo, muitos produtores vão ter menos produtos para entregar. Vão trabalhar daqui para frente também, nessa reta final de colheita, com uma oferta menor, além daqueles que perderam muita coisa nos seus armazéns. Pois bem, isso não vai deixar o sistema financeiro, as tradings, os outros fornecedores de insumos, não vai dar espaço para eles ficarem mais inseguros em aceitar a reestruturação de dívida, Jânio? Olha, Giovanni, a questão de aceitar ou não a reestruturação é um fato. Existe sim um movimento que complicou muito, né, essa enchente aí, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul deu uma desequilibrada, mas a gente sabe que isso é um fato extraordinário. A última grande cheia de grandes proporções foi em 1941. Então, não é possível que, nada pouco provável que nos próximos 5, 10 anos aconteça. Então, é um fato, tem peso, mas ele não pode contaminar uma análise temporal quando a gente sabe que isso é uma situação que, muito provavelmente, não vai acontecer no futuro. Então, deve ser tratado como estava sendo tratado antes, as questões de perda de produtividade e a queda da renda. Eu acredito que não haverá, assim, um impacto muito forte. Pelo que eu vejo, assim, talvez os produtores que possam, de alguma forma, reavaliar algumas questões de lavouras, tempo de plantar em determinadas regiões, mas eu não vejo que isso possa comprometer mais do que já foi comprometida essa safra 23-24. Perfeito. Outra coisa, Jânio. Os bancos que ficaram mais expostos a alguns CRAS, que vieram com problemas, algumas RJs que aconteceram no Centro-Oeste, das quais você participou em várias renegociações de sucesso. Isso tudo pode ser um fator de deixarem os bancos um pouco mais também arredios? Ou você acha também que eles vão ter que superar esse tipo de problema, Jânio? Nós temos dois perfis de bancos, Giovanni, nesse momento. Os grandes bancos, eles não estão muito expostos nesses CRAS, aí, como você mencionou, que foram objetos de RJ. Os bancos menores, os fundos, alguns fundos de investimento e principalmente fundos de gestão de fortunas e tal, os fundos privados, é que estão mais expostos. E, basicamente, eles estão mais expostos porque a análise de risco, ela foi feita em cima, na minha avaliação pessoal, né? Quero deixar claro aqui que eu não estou, eu estou dando uma opinião absolutamente pessoal. De que essas análises foram feitas muito em cima de rendimento passado, sem ter um conhecimento profundo de como funciona o agronegócio brasileiro, né? Então, foram feitos com base em performances passadas, não se levou em consideração os riscos que a atividade está afeta, a questão de clima, variações bluscas de preço e gerou essas questões. Alguns produtores que estavam bastante alavancados aceitaram taxas de risco bastante atraentes para o investidor, no caso dos CRAS, e isso trouxe muita gente que entrou desse mercado buscando rentabilidade e deu no que deu, né? Os bancos menores vão ter alguma dificuldade, já estão sendo mais restritivos com relação a crédito. Mas isso não vai mudar muito, eu acredito, o histórico não. Perfeito, Jânio, para a gente concluir, você defende, portanto, a reestruturação, a renegociação, a repactuação desses débitos, até porque o sistema financeiro, as traders e outros credores, eles sabem que os negócios, para que sejam honrados esses compromissos vincendos, os negócios precisam ser retomados, não é verdade, Jânio? Então, os bancos nessa hora têm uma boa chance de aceitar propostas bastante razoáveis para todos os lados, eu imagino, eu, né? Sim, Giovanni, é um momento favorável, sim, como você bem falou, no momento de crise, você tem a possibilidade de fazer acordos melhores. O que a gente tem percebido é que, principalmente as tradings, elas já se anteciparam, eles fizeram um movimento já desde o ano passado, com relação às suas exposições aí com os produtores, e já fizeram acordos de longo prazo, né, para fornecimento de grãos, transformaram o endividamento em grãos, fizeram esse movimento de antecipação dos problemas, né? Isso foi um movimento forte que foi feito pelas principais trades brasileiras. E acredito que é o momento dos bancos também fazerem esse movimento, se protegerem, darem um prazo, darem um fôlego, para essa atividade que ela consegue rapidamente recuperar a sua capacidade de geração de emprego e renda, né? Porque a cada 60, 90, 720 dias, a gente já tem uma entrada de recursos na economia, e eu acredito que nós vamos superar esse momento aí. Mas eu quero só reforçar, Giovanni, que é o seguinte, a gente coloca para o produtor, assim como ele vai implantar, ele busca assessoria especializada para regular suas máquinas, para fazer o planteio, busca melhores sementes, investe em tecnologia, faz tudo isso, ele precisa investir um pouco mais também na sua área financeira. Buscar consultorias especializadas, pessoas que têm bom nome no mercado, para poder ajudá-los neste momento de transição e para que eles possam fazer bons acordos. Recado dado, recado dado. Jânio, muito obrigado por sua participação aqui. Infelizmente, a gente pode considerar essa expressão, infelizmente, os problemas vão ficar mais conhecidos ainda no futuro. O tamanho do prejuízo. E aí, quem sabe, novos horizontes possam surgir e a gente volta a conversar aqui, tá bom? Bom, concordo com você. Uma boa tarde a toda audiência do Tempo de Enzo. Obrigado, Jânio. Até uma próxima. Nós vimos com o Jânio Zé Ferino, o CEO da Agroize, que o momento é de renegociar, reestrutura. Vai atrás das suas condições com os seus credores. Não espere que todo o ordenamento legal que possa vir de Brasília vá ser do dia para a noite. Uma outra coisa, como ele bem lembrou, a repactuação, a prorrogação está na lei. Depende também dos bancos aceitarem ou não. E uma prorrogação sempre leva ao mesmo nível de taxa que está vigente. E talvez uma renegociação diante dessa fartura de problema no Rio Grande do Sul pode até ser com prazos melhores e custo financeiro menor. Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã a gente volta para mais uma entrevista exclusiva, fechando a semana. Até amanhã.